Música O Por Dentro do Festival está em busca de um coletivo de mulheres que dançam, cantam e batucam. Só que essas mulheres são mulheres em chamas. Então, nós vamos devidamente protegidos em busca dessas mulheres para descobrir o que são os tais vissungos que elas cantam e dançam. Música Vem, 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 vem. Eu estou aqui com a Thais e com todas as mulheres em chamas que nesse momento, como vocês podem ver, não estão em chamas. Oi! Tudo bem, Thais? Tudo bem. É, com licença, viu? Eu quero primeiro saber da Thais por que de mulheres em chamas, que está me deixando um pouco tenso, e o que são os vissungos. Por favor. Então, mulheres em chamas porque só tem fogueteira aqui. Oi! Isso, mulheres realmente estão pegando fogo. Música O nome surgiu por causa de uma invocação ao Sagrado Feminino. Surgiu de uma pesquisa que começou lá no grupo Mambembe. Então, tem muito ex-Mambembe aqui. A gente fazia as aulas com a Ledes, que tem uma pesquisa com os vissungos de diamantina, que são cantos de trabalho negros. Música Tem muito de cantiga popular também. Fora os cantos de trabalho, tem muita cantiga popular. E é isso. As mulheres estão pegando fogo. Então, calma. Calma que eu fiquei tranquila. Então, quer dizer que as mulheres em chamas é outro tipo de fogo. É, não é esse fogo que você veio apagar, não. Então, posso chegar pertinho. Quero agradecer a Thaís, a todas as mulheres em chamas. Oi! Todas as mulheres em chamas que participaram do Por Dentro do Festival e da abertura. Até o próximo. A menina chora pelo poder Lá vem a véia do Ribeirão O vestido dela é de Godê Favão É de Godê Favão E eu queria ver A menina chora pelo Godê Lá vem a véia do Ribeirão O vestido dela é de Godê Favão É de Godê Favão